Lá, 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 oh, well, lá, lá, lá We're going at it tonight, tonight There's a party on the rooftop, top of the world Tonight, tonight And we're dancing on the edge of the Hollywood sign Gente, se você ainda não faz parte do nosso time Bela Bista, o que você tá esperando? Não quero não, não quero não, não quero não 2019 é o ano, nós oferecemos um plano de treino por apenas 30 reais por mês Você vai ter um suporte no WhatsApp, onde você vai poder mandar os seus vídeos Da execução do exercício e também motivação lá tem de sobra Eu não quero! Link na descrição Fala queridinha, como é que você tá sentindo hoje? Estou tranquila, tô favorável, hoje tá parecendo sexta-feira, mas é terça-feira, então... Pra mim tá parecendo segunda Sério? Meu corpo já tá tipo assim, todo dolorido Quer descansar? Já quer descansar, porque eu matei ontem no peito, nas pecholas Antes de ontem matei nas pernas, e aí amanhã já tem perna Se no final de semana você me matou, né? Não, no final de semana eu te deixo um pouco De rádio, mata de rádio Nossa, cara, tá rádio Vamos pro treino, porque eles já tá falando demais Falou demais, vambora Tchau! 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 ali tipo assim que é muita coisa na hora de fazer que fica pensando para poder fazer que esse é o máximo depois que eu já fiz na minha vida nossa que bosta mas a última vez que eu fiz eu sofri mais e estava de cinto o cinto dá uma diferença enorme nossa é uma ajuda é um dedo que está ali ajudando tá ruim mas tá bom vamos chegar lá mas eu vou falar um negócio pra vocês na hora que eu fui pegar o peso aqui eu controlei eu sabia que o peso ia ter pesado pelo tanto de peça que eu tinha pegado anteriormente de porra não mas tá bom não não mas eu sabia que o peso é tão peso assim não ia tá leve mas não ia tão pesado impossível e eu já fiz entendeu só que eu puxei tanto lá pra minha cabeça e falei se eu vou conseguir subir essa uma e vou tentar fazer minha forma certinha que na hora que faz para fazer a segunda não sobe não sobe porque você concentrou para fazer só uma exato eu acho que o negócio é esse aí é o medo de fazer é o conceito é a concentração para uma só em vez de para duas mas eu acho que se você concentra fazer duas não vai fazer nenhuma é né que vai ver é impossível não tem como fazer duas não tem como não não mas tá bom não sou nem não e eu senti que a forma ficou de boa não ficou de boa como é sofrida mas é igual relacionamento quando você tá eu termino então eu tô com cinco anos sem terminar você vai ver aqui não dá uma raiva porque eu sinto que eu vou conseguir mas na hora que eu faço a primeira a gasolina já acabou toda percebo que sucks e e tu vai som ag skir e께서 na cabeça e enfim se você olha ch não dá de飛bek se eu voiturei usām coats turbas 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sem moleza O dia fácil foi ontem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como sempre né? Sempre, achei que ia fazer duas repetições lá, mas Pelo menos saiu uma Não vou passar a mão não que ele não pode tirar a barba Uma dica que eu quero passar para vocês hoje Quando você estiver fazendo algum exercício, você tem que manter o seu core, que é o seu corpo, abdômen, bunda, firme, independente do exercício que você estiver fazendo. Se você estiver fazendo bíceps, não pega o peso e só faz isso aqui não. Aperta. E agora faz, certo? Porque seu corpo vai ficar muito solto, você não vai conseguir dar tensão pra chegar até a falha. Por exemplo, aqui ó. Se eu deixar meu corpo relaxado e só fazer o movimento, não vai dar certo. Certo, você tem que prender tudo. Então aqui ó, eu prendo tudo firme, tudo apertadinho e faz. Se eu deixar assim ó, não dá cara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pé aí, viu irmão? Nossa, você estava quase quebrando sua coluna. O que é aquilo ali? O que estava acontecendo? Estava quase não, já está quebrada. Chama do lance. E aí E aí E aí E aí E aí E esses gritinhos assim é normal? É o seguinte, por hoje é só, né? Porque pelo menos eu consegui fazer 405 libras ali, tô voltando Já tem um ano que eu não faço esse peso É verdade, é verdade A gente vai melhor falar nada não Mas eu compro aqui, se você gostou, deixa o joinha Se você não gostou Deixa aquele joinha também, pô Mas se você gostou, compartilha com a sua mãe gata pra pagar o cachorro Vó, tia, manda no grupo da cidade, do bairro, da família Manda no grupo do puteiro lá, não tem problema Mas dando like é o que importa E aperta no sininho aí pra você receber notificações Quando você ver Aperta no sininho Aperta no sininho pra você receber notificações Quando nós cortarmos vídeos novos Três vídeos por semana Chegando a um milhão de inscritos esse ano às casas Não sei nada, não sei disso não Meu nome é Ronaldo, um beijo, um queijo Falou, fui E meu nome é Thalita, né? Não posso esquecer disso também Meu nome é Thalita, falou, fui Eles pedem limite, mas a zoeira não tem limite, Thalita Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau